Tem Daniushka no caminho, consegue tirar a jogada do Braga da frente Ecupera a Regina, dá já, rápida e marcha Espera por Daniushka, mas vai ter ali o turbo e lá vai ela E consegue passar por Sara Monteiro Vai pedir ali um giro, puxa para o meio, marcha, arremata e o alô Passa por a marcha e o vela E com a pass bola, por banha, sair na finta, por um menor técnico policioso Para servir Kine, mas está também a defensiva atenta A defensiva naturalmente do Valadares E o dia rei aqui é o que foi ao corte Nem mais I feel like to look at what we're doing I'll kill you but what's the use If you really love me gotta prove it Carry in this bag, it's need to pipe out Hoje que já bate, mas bate para Máquia Dá-vos espaço Máquia para subir com a bola Grande passo para Laura Luiz, vai fazer e já está! Agora sim, Laura Luiz, na primeira oportunidade que tem A corresponder a um excelente cruzamento da Máquia E a fazer o primeiro para o Sporting de Braga Aos 12 minutos avançada A vivo ativo e a fazer então O primeiro do estádio, primeiro de Maio Vemos aqui o passe de Máquia, excelente altura A beautiful summer is calling Have you ever looked at someone and said I could spend my whole life with you? You're lucky the greatest thing I could do is marry you Cause if I could I'd spill my blood Down to give you my last breath The old me on his last stretch I guess a new season's next, next Ooh, summer's calling A beautiful summer's calling Ooh, summer's calling I'd had a real long when a beautiful summer is calling mı Ooh, summer's calling A recuperação Vanessa, deixar em Masha, sai na finta, excelente, tentar impor ali alguma velocidade, ganha ali a segunda bola, muito bem Masha acreditar a ser ali carregada e...